Mente Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente Sai dizendo que me ama Mente Espalha essa fama Me chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente a sós Entre nós dois Mente Me chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente a sós Entre nós dois Mente Mente Para dar um novo início Ninguém liga sacrifício Quando ele é o único meio Pois na mentira meu amor Crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesmo acabe crendo Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente Sai dizendo que me ama Mente Mente Espalha essa fama Me chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente a sós Entre nós dois Mente Me chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente a sós Entre nós dois Mente 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 Para dar um novo início Ninguém liga sacrifício Quando ele é o único meio Pois na mentira meu amor Crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesmo acabe crendo Mente 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 Legenda Adriana Zanotto